Essa é a vibe porra Bora começar valendo aqui no Caribe O nosso CDzão ao vivo Começando com essa daqui papai Sejam bem-vindos A vibe do cobiçado porra Pra relembrar, pra começar assim no Caribe E as melhores, tá marcante, sente só aí, Malk do Ouro Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Agora chega Eu percebi que queria Vai naquela transmissão e manda um áudio, vai, vai Volta do Paulo Bahia, meu irmão Vem com a 10 e a faixa, não foi? Chegou grandão Tarde louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão E meu parceiro mito, Paturi Já tá aí com a gente E aí, Paturi O parceiro Andrei também tá com a gente Tempo apagou E o homem do Barca Boa Tá aí, Guajente Você me olhar O homem da Broca Boa, meu irmão Que comando o restaurante número um No distrito, Maritu, Baurá Curuçambar Bora, Anderson Muito amor pra dar Toma! DJ Felipe Cubiçap Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a monte Eu não queria te dizer, grupai Mas se eu preciso te dizer, escute E meu parceiro Batistão E aí, Batistão Ele é a primeira-dama Sempre curtindo O Robson Mega Robson Vem me encontrar Vem me buscar Minha amiga Rafinha Alanai Asnaja Do Marco tá aqui com a gente, valeu Tá curtindo o Robson Vai no ouvido e diz Eu te desejo Meu amor Me meio linde A distância dói O meu parceiro J.R.I.G. É o pato Do bola de prato Homem que comanda o bom de taco E a primeira-dama tá aqui com a gente Alô, R.I.G. É parceiro da vibe É parceiro do cobiçado O cobiçado do pai Eu tô medo Você não vai mais chorar Toma! Só pra lembrar um pouquinho Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Vocês! Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Tem mais uma! E meu parceiro J.R.B.A. Santos Homem que comanda a burgueria do J.R.A.A. Tá aí comigo a loja Pinho Rapinha Rodrigues Já tá no circuito Tá curtindo o Robson Toda vez que eu te vejo passar Você sente Sinto um vazio E deixa eu mandar um abraço muito carinho Por grande parceiro, pensa, dá um salde Você volte Ao lado da sua digníssima esposa Isso aí com a gente, abraço do cobiçado, viu, maninho Sonho acordado Pensou em nosso amor E nas loucuras E quando bate a vida Você perde a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Por grande parceiro, advogado Bill Prepara que dia 19 é aniversário desse brother E vá ao seu lado do Robson Ele e o nosso engenheiro Paulo Tá aí também Um abraço com carinho do cobiçado Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Essa aqui meu parceiro Tiago vai lembrar Vai, vai, vai E aí meu parceiro, o Jabba da Seasa Me fala aí, Jabba O meu parceiro, o Jaboné do Whisky Ele, meu parceiro, o Maicon do Whisky Esse não perde uma segunda, meu irmão, no Caribe Show E meu amor Meu amor Vou encontrar você O Mascotinho Ele E o Wagner, é isso? Segue com a gente, abraço muito carinho O Motora Wagner E aí meu parceiro, o DJ Franchinha O DJ Caio, tá aí com a gente O meu amigão Seco Produções Cadê o William, isso aí também Alô, chegou Sabe quem é nós, garoto Eu sou Príncipe Príncipe meio Eu sou Eu sou das alegras Bora, Júnior Bugger Vai, vai, vai Vai, Júpiter Minha amiga Vanessa Ela é a nossa parceira, Natália Tá aí com a gente As meninas Um pouco eu tô nem vendo Um pouco panelinha Lá e cá, meu irmão Na manha Tá louca aí o sal de Pra tu, manilão DJ Felipe Combiçado Entre no clima, vai Vem, meu amor Entre no clima e comece a dançar Curtindo o som que contagia o estado do Parar Tá de forte Nem você Já vê som da disco, pizza E aí, Paulinho Ah, ah, ah Vai te encantar Ah, ah Vai te encantar Ah, ah Vai te encantar Alô, Filé Ah, ah Sentir muita emoção Sentir muita emoção Sentir muita emoção Sentir muita emoção Faz Bora, malzinho Essa não dá valor Quem viveu, viveu Quem não viveu Curte agora Vibe do cobiçado O mais de boche DJ Felipe O cobiçado do Pará Essa bola lembra Tu lembra? Eu sempre relembro Será do bolero Será do bolero Tá ali com a gente Sentir muita emoção O máximo do carinho do cobiçado Aí Ao lado da Sandy Guinness Ele falou cobiçado daquele jeitão E passamos juntos Gerente Tiago E marcou meu vidro O rock se bata com a gente Ele é a primeira Dá uma cara E valeu O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Você Canta comigo Pra sempre vou te amar Eu preciso Olha o Caio Bobinho Que de Bobinho não tem nada Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Se é pra recordar Toma essa daqui DJ Felipe O cobiçado do Pará Esse cobiçado É foda Rafael Cambista Emmanuel Louro Rose DJ Timigo Alves Sambiço Magalhã Eu sou em você Não consigo esquecer Com suas loucuras de amor Com sua boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouque Vem meu grande amor Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me E aí Jaco Quero tanto tempo Segura o baby agora Vai Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu E deixa eu mandar um abraço Muito carinho Você Ao meu prefeito de Coracy Faço tudo Ao lado da primeira dama Viro o mundo só Daniel do Carimó da Sorte Dona do meu coração Ao lado do seu contador Bola faz gostoso Seu cabo eleitoral Malzinho Paixão E seu suplente mal que do ouro Só neguinho importante Vai, vai, vai Cobiçado Essa Vibe do Cobiçado Vibe do Cobiçado Vibe do Cobiçado Essa Essa é a vibe Porra Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando de amor Eu era pedindo pra me conquistar Vem no meu ouvido e deixa pra mim, bebê Falando baixinho Cobiçado Cobiçado Bora com o mensagem que tá no Caribe Mulherada Mulherada Tá na hora Viu DJ Felipe Cobiçado Cobiçado Jonathan Ramos Jeregui comando J.R. Salgados DJ Sidney do Bebelô E a primeira dama Renata Tá na hora Los Sidney É o DJ Guga e o Pierre e os cara tá pra negócio Cobiçado e o Marley E os cara tá pra negócio Dá um papo aí Marley, qual é a parada? Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha E meu amigo patrimônio do hobby Vai fuder no céu O meu parceiro Dark e a primeiríssima dama O Guga é o piloto Tá o lado direito, babá O Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um E tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um E tu vai dar pra outro Piranha, tu quis o céu Tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu Ou tu dá ou tu desce? Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Toma, 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 toma Bora que o Cobiçado tá na DJ Felipe Cobiçado DJ Felipe Cobiçado Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Olha o meu parceiro Paulo Bahia Balançando a bunda também Secretário de Agricultura Dica mentado aqui comigo Rico milionário, meu irmão Ela tá toda gostosa Alô, batistão do hobby Bate no peito E de sal, de jeito que não dá valor Felipe Cobiçado E a segunda não pode voltar Né, batistão Ela, 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 ela Ela tá Grita As suas amigas Tá tendo disputa Pra qual mais quica? Qual mais quica? O nosso parceiro Fabiano Ele, o Diego O Didine, o Alan E o Chapa da Serra Qual vai, qual vai entrar na pica? Um, dois, três, vai Olha o cabaré Olha o cabaré Olha o cabaré Vai, 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 vai Tá apaixonado O quê? Tá apaixonado O quê? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela Vai E toma na batida Na batida Na batida Comissado Não vai brigando Vai brigando Alô, meu parceiro, bola Vai ser gostoso Vai ser gostoso Vai Gostoso Vai Gostoso Vai É o melhor lugar pra tu esquecer É o melhor lugar pra tu esquecer Mulher É o melhor lugar pra tu esquecer E a Suliceu tá aqui com a gente Rumi do rock doido e Florianópolis tá comigo Mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré E deixa eu mandar um abraço muito carinho Minha amiga Sandy tá aí com a gente Ela também é nossa amiga Laine Tá curtindo, batendo a rama no rock doido Garçom Me traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Se sonizando Perfeito O que a tua amiga é? Gostar Isso Isso é muito salivite Vendo ela dançar no pole dance Olha o meu parceiro caçarrado Bora meu jogador Vou te dar o palmo caçarrado No cinema eu não sei Mas na Netflix Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nos cinemas Pierre o Impossível Só que tem aquele amigo que é parceiro Mas ele pisou na bola Te deixou de toca e depois tu canta Ó, 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 ó Vai, vai, vai Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu só, eu sózinho boto minha vida Só presta no prestão Com a adiota Sem um real no bolso No dia de pagar eu vou lá Essa é a música do bola Aê Tadinho da adiota E presta dinheiro da adiota Sem nenhum centavo no bolso Quem falou a adiota não mata mesmo Acabou a semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo E entrego só segunda-feira Lá vem, lá vem Um, dois, seis, mais São os quatro cara que a bandida se amarra São os quatro cara que a bandida se amarra O Mauzinho Pesadão O Mauque Tiago O Mascotinho Paulo Bahia Caio Todo mundo viu Comissário Artista E ele Rio Felipe Cobiçara E Felipe Cobiçara Rio Felipe Cobiçara Então deixa ela Deixa 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 Te cuidar Da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga Pra poder dar a xereca 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 Vira chamar meu amigo DJ Caio Se ainda tiver por aí Vários vinhera Então chega comigo aqui DJ Caio 10 milhão Chega aqui meu maestro 10 milhão Sabe por que? Ela Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Sabe por que ela dá só pro patrão? O lema dela é esse aqui ó Quer brinhar comigo? Quer ficar de perrequinho Sair pra bala da casa Tu tá como? Eu não tô ligando Eu não tô ligando O cobiçado vai botando E você E eu centrando Eu não tô ligando Eu não tô ligando É putaria avançada A Tani que tá mandando Quer brincar comigo? Quer ficar de perrequinho Sair pra bala da casa Amante Vai, vai Pibô, 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 pibô Me botando e eu centrando Seu amigo tá chupando Me botando e eu centrando Me botando e eu centrando Vai botando, vai botando Que ela vai sentando Me botando e eu centrando Tá chupando Me botando e eu centrando Me botando e eu centrando Já vou suco e produziu Mais uma que explodiu Quer rir, quer realistic Eu vou No ar de meu pensamento Sem votar No ar da casa Independente se passou ou não Oh Jovem de cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco Tô sentando pau Dia vinte e cinco Você senta de novo Dia vinte e cinco Tô sentando pau Toma 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 pau, toma piroca O cobiçado do Pará Toma pau, toma pau É o Mega Robinson Toma pau, toma pau, toma pau Pegou na minha flauta, foi? Pegou na minha flauta, foi? Ela subiu Alô, shake Robinho sem doida Ela subiu Olha Karim, olha Karim Batendo a raba Na sua cobra apareceu Ela subiu, subiu, subiu Desceu, ela subiu, subiu Paulinho tá na área junto com meu parceiro Léo O CK também tá com a gente O Soldado Buggy E o Ferrari tá comigo Pegou em quando de noite para minha voz mostrar um vício mesmo Peguei na tua porta, sua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Pegou em quando de noite para minha voz mostrar um vício mesmo Peguei na tua porta, sua cobra apareceu Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Vai, vai Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda De novo Ela quis sentar pro chefe Porra Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Quer sentar, quer? Eu dei a ideia Que ela tá assim O nosso parceiro Anderson da São Jorge O melhor cambista de Coraci Tá aqui com a gente Nosso parceiro Gordinho Da sétima Um abraço meu parceiro Cartilho Da São Roque Tá aqui com a gente Minha amiga Aline Ela Ana Júlia Tchau Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Vocês Se tu fosse mil graus Não era ex Era atual Se tu fosse mil graus Não era ex Era atual Se tu fosse mil graus Não era ex Era atual Se tu fosse mil graus Não era ex Era atual E aí Bielbitch É como diz o ditado né De amor ninguém morre Isso De amor ninguém morre Ó Ó Ó Ó Eu vou sentar só pra você Vou ficar só pra você Mete, mete no escuro então Vem, vem Vem me fuder Eu vou sentar só pra você Vou ficar só pra você Me mete com o carique Bora cobiçado Vou seda pra você Vou quicar pra você O cobiçado vai doidando Vai doidando Ó Vou seda, 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 seda pra você A segunda mais top de belê Vem me fuder Me fuder Me fuder Então vem, vem Vem me fuder Me fuder Me fuder Eu vou sentar só pra você Vou ficar só pra você Mete, mete no escuro então Vem, vem Vem me fuder Soca, 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 soca Vem me fuder Vem me fuder Vem, vem, vem DJ Felipe cobiçado DJ Felipe o cobiçado do Pará Deixa tudo no escurinho produção Mas eu quero ver vocês cantarem comigo Alô pesadão Do jeito que eu te prometi viu Ó, te liga aí Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Toma, 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 toma Morando na cozinha com feijão no fogo a ponto de luz incendiar Meu padrinho Tava com salto Libera agora, vai Tô sofrendo de amor Ao dizer a verdade E agora Tá afetar, hein Olha pra trás A chinácia do Marco tá aí com a gente também Prazer Amar-se muito, garim Quem mesmo Mais feliz desse mundo Desse mundo Mais na acreditar Meu sentimento Saudade do chuveiro Vai ver Que razão de viver Só mulherada sambando Sabe aquele teu Aquele teu romance Independente De qualquer coisa Quando tu vê ele Toma, tá pra mim Um bagulho noida Tô querendo essa santa Essa vontade louca Lembro da gente Amando embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar Vibe do cobiçado Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Diz agora Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um Bora, meu DJ Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais Ele é a primeira-dama, Renata Tá na área Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Ele eu Ao ouvido da Tereza e canta Divogado Bill, canta aí Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei Sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Se faz, por favor Melhor eu sumi Só vocês Tu e mais um nas suas mãos Tu e mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Vocês Só sei que eu senti Vocês Que pena só eu senti amor Bora começar Esquitar tudo no caribinho Sejam bem-vindos A vibe do cobiçado Porra Bora Bora com o cobiçado Já tá na hora Bora 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 começar o bagulho doido Alô Tiaguinho Alô Tiaguinho Bora Bora começar Bota fogo no barquinho O blaster Já tá ativando tudo em Vai começar Vai Fogo Joga 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 Lá pra cima 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 Joga Lá pra cima 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 Você quer? 10 vezes eu sou ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem, vem Tá apaixonado? Tá apaixonado? Vocês! Fica 5 minutinhos com o celular da Lafipata O meu parceiro Pipinho O mega da Jaquitara Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular da Lafipata Vai! Joga pra cima! Joga pra cima! Vai DJ! Vai DJ! Oi, oi! Amedral! 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 Vai DJ! Vai DJ! Tô na área! Vai DJ! Vem pra vibe do Cubiçal! Vai DJ! Só os cara doido joga pra cima e canta! Vai fogo! Só os cara doido joga a mão e da com sal! Só os cara doido! O cobiçado tá tocando e as bandida passam mal! Chama ele de gostoso que ele bate da moral Você é gostoso, você é gostoso, gostoso Gostoso Vai, vai E joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima E a galera do papão Joga pra cima, joga pra cima Quem bota fega o pai sendo vai conseguir o acesso aí Joga pra cima, joga pra cima Joga, joga Mas quem tá na série B joga Galera do leão Joga pra cima, joga, joga Um, dois, vai, vai Quero ouvir mais alto Lá vai fogo Você me perder Sal, 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 sal Você não deu o amor em mim Sal, sal Lá vai fogo Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, melhor agora Você quis ir embora, agora, embora, minha moral Anderson, se liga agora Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Alô Manguinha Segura o Adonis agora Felipe cobiçado, tem como tocar aquela lá Explode Bora que o bagulho doido Não quero mais nada Diz O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Segura, mauzinho Sempre é difícil O meu parceiro O rei do ouro O rei do ouro na capital Tá na área Sabe quem é parceiro do cobiçado Conheci o amor O rei do ouro O rei do ouro na capital E foi contigo Quem no final encontra Olha a patente Esse sentimento que eu nunca vivi O meu parceiro O Ronaldão da Betis Gold Alguém Tá comigo, Ronaldão A certeza, amor, foi feita pra mim Sua mulher fiel canta Canta a certeza que eu fui feito pra ti Canta pra mim, canta, bebê Não vá duvidar Canta pra mim, vai Ninguém duvida Canta pra mim Amor, escuta, é só tu e eu parar Sempre tu e eu É a certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa Cê foi feita pra mim Bora, André Não vá duvidar Pra ser o Anderson O homem da broca Bota comigo E tá todo mundo Agora é só tu e eu Vai, vai Sempre tu e eu Ei, cobiçado Vou pegar na tua flauta Ei, cobiçado Karina, diz pra mim, vai Ei, cobiçado Vou pegar na tua flauta Rabino Sam Diz pra mim, Rabino Sam Na tua flauta Ei, cobiçado Vou pegar na tua flauta Ei, cobiçado Vou pegar na tua Pega então Hoje eu tô de parangue Vou mostrar um vício meu E na tua flauta Tua cobra Apareceu Ela subiu 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 Ela subiu Vai doidando Vai, vai Hoje eu tô de parangue Vou mostrar um vício meu Hoje eu tô de parangue E na tua flauta Tua cobra Apareceu Ela subiu Ela subiu Ela subiu Vai 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Doi um caquiado 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 Vai Vai, playboy É verdade de novo Quer dançar Olha, me liga pro cá Olha tudo Olha o DW Goteiro pra tu Como na via Que tu passa a pau Só um busão Só um cabelão Só um Busão Só um cabelão Olha o caquiado Só um cabelão Só um busão Só um cabelão O final da pepequinha E dele é linguadinha E dele é linguadinha E dele é linguadinha Vai Esse DJ que tá tocando novinha Presta atenção Ele vai patrocinar Mas tem que dar o xerecão Esse DJ que tá tocando novinha Presta atenção Ele vai patrocinar Mas tem que dar o xerecão Vai Hoje é bailão Acelera Essa nave veloz Hoje é bailão Acelera Acelera Alô Timico Vambora meus gordinhos Ralf Esse DJ que tá tocando Manda pra caralho O hit do sapinho E fazendo caqueado O hit do sapinho No sapinho No sapinho No sapinho No sapinho Vai Fogo Alômi na segunda Da discórdia Joga pra cima Bora sai da frente Bora sai da frente Bora sai da frente Bora sai da frente Na segunda da discórdia Alô meu parceiro Rafael Cambista Discórdia É tudo E salda de Tom chora 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 Eu vou curtir com a galera Da segunda da discórdia Segunda-feira que vem Vai ter DJ isso, Rob O gordo tá tocando Vai ter DJ Timico, DJ Halby Não tá tocando E DJ Erickson, showbem Da segunda da discórdia É pressão pra todo lado Pra segunda da discórdia É pressão pra todo lado E na segunda da discórdia É pressão pra todo lado Ela quis sentar com o chefe Tá com gora lá na boca Vai, vai Pela turra de jojota Bora japonês Atenção meninas Segue o bode E vai fazendo caquiado Caquiado Vai Vai começar Vai começar Vai começar Começar Putaria Vai começar Vai começar Vai começar Olha como dá Traição Traição É traição Romance É romance Amor é amor E o lance Vai Vai Traição É traição Vibe do cobiçado Amor E o lance Olha a sequência É o New York É o New York Chega em base Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não me arrumar Vi meu parceiro Patrick do Uber Alô Patrick Para na rabatomata DJ Henrique de peões Pegou a moto E vrra Reteu a puta na garupa E vrra 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 O Malzinho falou Eu me remijo muito DJ Ud é o brabo porra Bota nela Bota nela Bota nela É Daniel do Carimão da sorte Tu tá com mãe Hein garoto O baita on O baita on Toma caqueado Vai começar o caqueado Vai começar o caqueado Ninguém para batistão Então fogo no parque Então fogo no parque É pressão Então fogo no parque Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Quer embora Pode embora Porta aberta A vontade Só não vale ligar Dizendo nunca Canta comigo E eu sei que devo estar com ele agora Chora então O nosso amigo Carlos Daniel O datão nem vendo Ele não tá nem vendo O parceiro Manguina O Adonis Original Veículos Tá com mim Um Dois Canta agora Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Alô Betinho de Marituba Até ontem Eu queria morrer sotero Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Ratinho de Marituba Só queria viver a vida Só queria Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras nova e virais Alô Beto Cidadão Vai no ouvido dela e diz Juro encontrei um caminho pra seguir Foi só te olhar O meu mundo parou Pitinho Maia da série Da Queen A maior DJ que Quem vai sair daqui hoje Muito chapado Bota a mãozinha Pra cima Pra cima Bota a mãozinha Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga 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 Mas primeiro Tu vai ter que soltar a voz comigo Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar Miel Eu tava chateada assim Mas quer saber Ou nem aí Ou nem aí Que Globem esquece Isso passa Sexta-feira à noite Tem balada Sai do chão Vai, vai Vai, vai Joga 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 lá pra cima Joga lá pra cima Joga Até a gringa Já veio hoje, papá Joga Joga Alô, Karina Vou te dar um papo Viu? Mulher 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 O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai E não adianta me enganar fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar fingir que tá apaixonada Mete o louco Que eu meto o macho Bora meu parceiro Ronaldo Da Mete o louco O homem das fronteiras Falou que ia dormir Mas tava na balada Falou que ia dormir Mas tava na balada Mete o louco Que eu meto o macho Mete o louco Que eu meto o macho Mete o louco Que eu meto o macho O golpe é o mesmo Só muda a vítima Só muda a vítima Quer esquecer E joga a mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Joga 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 Começa a cantar comigo Essa daqui Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou Aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei foi sem que O Jabba Santos Homem do Jabba Morgue está comigo E a Nath Brown Nossa história Reinventaram o nosso amor Diz agora Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Poderão afogar Nosso amor Eu e você Ardente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o lua Tiago Rodrigues Eu vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Cê nasceu pra mim Eu nasci pra você Quero ver tu jogar o dedinho pra cima agora Louco por ti Louco por ti E começar O cobiçado tá tocando Olha o que a galera fala O cobiçado tá to... O quê? Olha o que a galera fala Ele é foda 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 Super São os quatro caras que a bandida se amarram São os quatro caras que a bandida se amarram Quem é que é essa rapa? Rador, empresário, artista E ele é o felito cobiçado E ele é o felito cobiçado E ele é o felito cobiçado Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Exploro da fúria O cobiçado e dor Se tu quer ele Quem sabe quem é, né? Se tu quer rock doido é só chamar o cobiçado Se tu quer rock doido é só chamar o cobiçado Se tu quer rock doido é só chamar o cobiçado Se tu quer rock doido é só chamar Vim da produção Deixa no blackout total Mas primeiro eu quero saber cadê o homem que tá solteiro Joga pra cima, ei A mulher que depende de homem pra porra Nenhuma bota pra cima, ei A mulher que tá solteira A mulher que nunca traiu A mulher que tem o ex-cono Bota pra cima agora, ei 1, 2, 1, 2, 1 Deixa timidez Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar É o Felipe cobiçado que vai te analisar Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o cê tá Pode, 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 pode Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, 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 pode sentar Bota no telão Loja S.R.A. Boutique Duque Gunde O Patinho Donado Agora eu quero ver você Que deixe o cobiçado sempre na moda Ai, 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 amor Quem é? DJ Felipe cobiçado Robote no sentimento Agora vem a produção Agora vem a produção O Noscurinho O Noscurinho O Noscurinho Chacal Começa a brincar com os movie agora 1, 2 Aceite tudo Ei Essa é a vibe, porra Ô, seu Diego Só para 4 da manhã, viu? DJ Felipe cobiçado O DJ que você aprendeu a respeitar e a tíbera O macho que não quer saber do seu ex Bota a mãozinha pra cima, ai Quem conheceu o novo amor Ou vai viver Intensamente o seu O seu amor eterno em 2021 Bota a mãozinha pra cima, ai Quem beijou na bolga também nesse réveillon Bota a mãozinha pra cima, ai Quem já deu a primeira transa de 2021 Bota a mãozinha pra cima, ai Mas quem não deu a primeira transa Bota a mãozinha pra cima, ai Bota pra cima E começa a cantar essa daqui Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazei Não tive coragem Canta comigo, vai Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Alô meu parceiro de defranjinha Alô Franja Epa Chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atento Canta pra ela agora Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Do JR Salgado Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te pedi Hackearam-me 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 Vem Felipe O Cobiçado Do Pará Vem pra Vibe do Cobiçado Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acredito E hoje tem inauguração Acreditei Acreditei Agora vem dizer Que não me ama mais E os blocos Se lembra Agora o que eu faço Com o seu amor E hoje tem a inauguração Do melhor pastel Do estado do Pará Pastel do Blaster Hoje A inauguração Do novo ambiente Do novo espaço Na Tavares Bastos Bem de esquina Capê do Alves Cabral Pastel do Blaster Fechado com o Rob Fechado com a Vibe O melhor pastel Do mundo Alô Batata No telão do Rob Garô Então fica Fica Então fica Não solta o Periquitinho Não Não solta o Periquitinho não viu A coxa E coxa Mijador com mijador E faz o caquear Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã Isso é quando o Batistão Briga com ela Aí liga na madruga Saindo do hobby Ela diz Que coragem Tão graça Você tem De imaginar E aí Júnior Burgues Só na manha Babá O que você tomou Ela vai dizer pra ti Júnior Burgues Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor O que Que acabou Já passou Diz que não encontra Outro igual A relação E aí Paulo Esse é parceiro Meu irmão Esse gosta da vibe Essa é a vibe Boa Lorraine Araújo A voz da E aí Playboy Será que dá pra consertar Aquele erro que eu comentei O mito E o franja Se eu te fiz chorar Daquele jeito Minha intenção é só te Patenteada esse homem Cuidado Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver Só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido E os contatos Me chamam E a menor adeca Tibelém do Pará Lacaça de Whisky Fechado com a vibe Alô, Luciano O homem Que é o maior distribuidor De bebida destilada No estado do Pará Lacaça de Whisky Nutella Alô, Lulu Segura, Maninho Tá na mídia Tá na mídia Do fundo do teu coração E vou machucar agora Vou machucar agora Vou machucar agora Vou machucar agora Bora cobiçado Libera 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 É na pegada É na pegada do vaquero É na pegada do vaquero É na pegada do vaquero Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Ai, papai Pode arrumar as roupas Vou te assumir a partir de hoje Disse aí, vai A minha família Vai me desanar Não tô nem aí Deixa o povo E o homem toma conta Das joias do cobiçado O mal que do ouro Tá na mídia, papai O melhor ouro E a melhor prata Tibelém do Pará Olha aqui, ó Mal que do ouro Nutelão do Robson Mulher da minha vida Rapaz de hoje Tu vai ser minha mulher Com você Eu vou virar Você do cabaré Rapaz de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Só pra quem não tem Brigocendo com rapariga Vou tocar mais uma Mais uma Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar É a Juliã, segura aí! Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Por seu marido não notar Diz aí, vai! Eu sei você tava carete Pô, já me falou Mas dá O Anderson da broca boa Gostou Tá mal falou, papai! Já te fez amor Cê tem? Cê tem meu arrasado Quando eu der vontade Sem se ter saudade Sem se ter carente Vou lembrar da gente Sanderson Magalhães E a segunda da discórdia Nosso amigo Loro, Rose, Timigo, Ralph E a todo mundo Sua cama A gente faz amor A gente faz amor Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Oh, meu bem! Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu pensei que já vai passar Deixa na minha agora, vai! Mas eu Sabi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso beber Vai no ouvido da tua nega Tá no canto Fala bem sussurrando pra ela assim, ó Bem baixinho, bem baixinho Ei, você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Que minha nega Nega, eu te quero Que me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu não quero não que tu saia de periquitinho Eu não quero que tu saia de periquitinho Eu quero que tu mantenha ele do teu ladinho Bem coladinho Aí tu vai começar a fazer O caqueado agora Toma! A noite passa devagar Estou aqui deitado só Agora eu vou machucar, hein Toma aí! Toma aí! Eu não quero que tu saia de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Ela vem com toda a audácia Amor Eu sempre estive O nosso amigo Gleis Santos Da família Pete da Cabanage Está aí com a gente Abraço muito carinho E toda a galera Meu parceiro É Drilson Lumbata Tá aqui com a gente É Drilson Lumbata Tá aqui com a gente É Drilson Lumbata Seu cantor Vibe do cobiçado Dieta Amador Seu cantor Esse CD Vai tocar na Yandra Salde Não ameaça não Um. Daquele jeitão Seu mergulhador Manda abraço o bica pau, viu? Sempre tem Vem do DJ Lohan Viveiro no esforço Sou seu escravo Eu sou o seu senho Gratidão Sou seu servo, seu objeto E aí Tiago, meu gerentão tá comigo Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador Gerente Tiago do Roxy Bar e a primeira dama Karen Transformador, sou um eremita, um mago E eu vago como um verdador Sou o centro do seu prazer Avassalador Avassalador Carlos Daniel, da Tony Vendo E aí Carlos Vem no Ratinho Essa aqui o Batistão lembra lá do Beiradão, no Jurunas Quando era 5 da manhã Era a garrafa de 600 voando pra tudo que era lado, meu irmão Galera, nossas últimas, viu galera? Nossas últimas Espero um dia poder te encontrar Brugão de parceiro Filé da TF E aí Filé, meu amor E aí Filé, meu amor E se não perde uma segunda Onde estás? Estou a ver A companhia do Julián Voltou com tudo, né Julián? Esse é alguém que dê carinho e viva pra amar Sem você Sem você O luar As estrelas vão me guiar Você vai Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta! Volta pro maninho O mundo é o banheiro Estou me sentindo Vai-me do comissado O show mais completo do estado DJ Sidney do Bebelô Jonathan Ramos Yuri da Produção Minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Galera, nossa última, viu? Um bom regresso a cada um de vocês Um bom retorno pra sua casa Muito obrigado a cada um que veio curtir A cada um que veio Se divertir mais uma segunda do Caribe Show E hoje, terça-feira Tem Robson Lá no Ilha Bela, na Ilha do Cubo Eu venho Tá todo mundo confinado, meu irmão Sei que te perdi Valeu, galera Tchau, 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 tchau Mega Robson Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Assim que eu gosto Quando termina com gosto de quero mais Eu gosto de tocar pra tá expulsando os outros, não gosto Eu gosto de tocar pra fazer ficar Contando te encontrar Valeu, galera Logo mais Temos em conto marcado Do Ilha Bela na Ilha do Cubo Mega Robson Amém.